Tá, voltou, voltou, voltou Tá, voltou Putz que merda Bem, acho que isso tudo é o que eu tenho a dizer Caminha por aí e veja o que mais Ah, não, Villager Aperte o botão select para ver o mapa do Villager Se você apertar o botão start Quando estiver na sua fazenda Terá uma visão panorâmica de toda a sua fazenda Ah, sim O lenhador mora na montanha Então ele é a pessoa certa para perguntar Sobre aquela área Bem, eu tenho que ir agora, boa sorte Ok Agora vai vir o Gots É o Gots, não, o Gots é o lenhador Não lembro o nome desse cara aqui, mano O Zeque Eu sou o comprador Zeque Prazer em conhecê-lo Como fazendeiro Há apenas uma coisa que você precisa lembrar Há uma caixa na fazenda Onde você deve colocar os produtos Que pretende vender Eu irei Eu virei aqui todas as noites Às cinco Pós o almoço Para ver se é algo Para pegar E te pagar Na hora Ah, mas não virei em dias de festivais Eu também quero fogo nos feriados A cara do bicho Olha a cara Olha a cara dele Também a caixa no galinheiro e no celeiro Você pode vender os vegetais Que se envolvem com as coisas que colheu na montanha Você também pode vender ovos Lã e leite Entendeu? Ótimo Eu voltarei às cinco Pós o almoço Sim, senhor Agora já era, né? Tô liberado Boa, tô liberado Então começaremos Não chegou nada Não temos carta E é dog Precisamos cuidar do cachorro Já vamos quebrar algumas coisas aqui E liberar aqui a primeira área Pra mim fazer o plantio, né mano? Eu já vou plantar algumas coisas hoje Apesar que hoje Eu não sei se tá aberto Mas eu espero que esteja Ok Então esse é o primeiro fato É liberar um pouco de espaço aqui Pra gente conseguir plantar as nossas coisinhas Ok, ok, ok Aí é nóis Beleza? Eu vou ali na montanha Pegar algumas coisas pra gente vender Se bem que eu faço isso no final da tarde, né? É mais fácil eu subir primeiro Aí eu fico fazendo isso no final da tarde Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer isso aqui Eu não sei se eu tenho muito dinheiro pra plantar as coisas agora de começo Eu vou fazer quatro caminhos aqui E a gente começa desse jeito nosso plantio Você já cansou, meu irmão? Tá, vamos pra cidade então Pra ir no... No mercado comprar semente Não vou trocar ideia com ninguém hoje Só vou comprar semente mesmo E vamos lá Espero que minha internet não caia mais, mano Puta foda essa conexão, viu, mano? A partir de sábado eu vou trocar a internet Daí vai ficar mais tranks Mas espero eu, né? Colocar a internet melhor aqui em casa Aí vai dar pra fazer live Eu já tô feliz que eu tô conseguindo fazer live, velho Porque eu não conseguia por causa da internet Ah, vai rolar a ceninha aqui, né? Putz Verdade Eu trairia dinheiro da próxima vez Puta, em português é tão mais suave, velho Puta, eu lembro quando eu jogava esse game aqui em inglês Como era difícil Ah, da próxima vez? Sim, da próxima vez, malandro Se fudeu Já ficou no... No migué Jeff, você vendeu fiado de novo Você é tão frouxo Aquele era o doutor, certo? Eu vou pegar... Eu vou lá pra clínica pegar o dinheiro Alguma coisa assim Pulei, sem querer Vamos ver Eu vou pra clínica pegar o dinheiro É esse mesmo, né? Ok Vai entrar mais neco aqui agora Desenfiado, né, mano? O cara da vinícola Ei, eu vou pegar isso aqui Coloca em minha conta Ah, aquilo Ok Sim, da próxima vez Diga Você não é o cara da fazenda long-long? O que é de errado? Você não parece bem? É... Aí a gente já manda Você deveria pagar Ha, ha Está tudo bem Já faz o cara pagar já, né? Tu que? Oh, Karen Você deve pagar quando compra alguma coisa Ok, ok De você eu não posso escapar Cara forgada, mano Chega no bagulho Pega o bagulho e vaza Obrigada pela ajuda Você é o dono da fazenda long-long, certo? Ah, aqui é a parte importante, galera Tem um coraçãozinho ali, ó Que a gente precisa mudar Esse coração, tá vendo? Tá preto A gente tem que deixar esse coraçãozinho vermelho Pra menina gostar da gente Então cada coração vai crescendo O... A afeição dela pela gente Meu nome é Karen Prazer em conhecê-lo É nóis Tá Coisas importantes para a gente comprar Isso aqui é muito importante, velho É a primeira coisa que eu vou comprar 5 conto Eu tenho 500 Tá Então a gente precisa de 5 conto Quanto é isso aqui? Isso aqui ajuda Mas não tanto quanto a cesta, velho Aí custa 3 mil Não, compra essa cesta A gente vai comprar a cesta Primeiro de tudo Cara, eu não tenho dinheiro Você quer que eu compre como, mano? Você quer que eu compre... Se você deixar eu comprar fiada Beleza Quer comprar alguma semente? Sim, sementes eu quero Quanto que é a de nabo? 120 Cala a boca, mano Deixa eu ver aqui Nabo é rápido Ele nasce rápido E a de pepino? Dá pra comprar duas, né? Eu acho que eu vou comprar Uma de pepino O nabo é quanto? 120? Puta que sacanagem, mano Não, dá nada Qualquer coisa amanhã Eu venho comprar mais Vamos comprar duas de nabo Beleza Ok Compramos aqui as sementes Vamos voltar para Nossa casa Para plantar essas merras daqui Caracolos É meio dia já O tempo voa Quando trabalha E aí, dog? Firmeza? Tá O que a gente vai precisar agora Disso aqui Disso aqui E disso aqui Ok Vamos plantar os nabos E o pepino Nabo plantado Nabo plantado Ok Tudo certo É nóis Daqui a pouco a gente compra Uma galinha A galinha acho que é 1500, né? E aí fica Nossa, aí começa a ficar tranquilo Porque a gente vai Colocando o ovo Para chocar E vai tendo galinha Bastante galinha, velho Vai ficar tranquilo Para a gente E aí, coelho? Eu venho aqui fazer o que, mano? Aqui só tem isso aqui mesmo? Que merda, hein? Tinha esquecido disso Ok Oi, senhores Tudo bem com vocês? Vamos já começar a fazer Nossas vendas, né? Velho Importante fazer As vendas aqui certinho Eu vou tentar Três vezes Para a montanha hoje Já estou fazendo dinheiro, né, mano? Formar um dinheirinho Vamos ver se vai dar tempo Que eu tenho que vir aqui Pegar Minha enxada, velho Meu enxadão É enxada ou enxadão? Tá com uma enxada Vamos levar isso aqui também Ok Se eu conseguir Três vezes na montanha Hoje vai estar tranquilo, hein, velho Nossa Vai estar muito tranques Muito tranques mesmo Preciso ver uma forma Depois de Deixar esse vídeo Guardado aí, velho Uh, hein, é nóis, hein, velho Ganhando dinheirinho Caramba, velho Estão batendo por aqui Aqui Caramba, velho Tanto tá, né? Não Pedra não me interessa, meu amigo Dá para vender? Putz Já está cansado, velho Sai fora Não quero pedra, velho Que demônio Beleza Dinheirinho Putz, velho Que azar da Da porra, velho Nice Mais um Boa Ok Ok Já vamos formar um dinheirinho Para a gente conseguir Comprar mais semente amanhã, velho Bom, primeiro dia ainda Está de boa Já Estamos começando a fazer progresso Vendendo algumas coisinhas O que eu vou fazer aqui agora Eu vou descansar Por alguns minutos É tão bom quando ele começa a encontrar os As sementes lá As sementes não As frutas Mágicas, velho Porque aí ele começa Putz Ele tem mais vida E tal Não se cansa tão rápido Mas vamos lá Ok De prima sim, velho Não quero pedra Ok Não quero pedra, velho Ok Aí, já estamos com 110, velho Putz, se eu tivesse feito mais um Já estava para comprar até mais uma semente Esse é de boa Eu acho que o mercado é fechado amanhã Se eu não me engano O que é um problema Porque eu poderia comprar mais sementes Não vai dar Muito bem Uma das coisas que a gente precisa saber Qual menina a gente vai Casar Eu ainda estou em dúvida Eu estou pensando em catar da biblioteca, velho A biblioteca é a mais Bonitinha assim Porra E a mais fácil também Por que eu estou subindo, velho Ok, agora a gente cata isso aqui Catamos isto aqui Voltemos para a nossa casa E estamos quase terminando o primeiro dia Muito bem Parabéns Amigão Apaga aí, oi Por favor Ah, ele já até veio Ah, ele já até veio Então tá, né Ok, plantinhas sendo molhadas Espero que cresçam rápido Para fazer dinheiro Eu acho que a venda do Do primeiro Nabo Eu consigo comprar as galinhas A galinha Na verdade vai se transformar em um monte de galinhas Depois Futuramente Ok, tudo molhado Certinho Bonitinho Vamos Dar uma limpada Aqui Ok Ok Arvast Moon Não é um jogo difícil, tá galera É um jogo muito simples Muito fácil E é bem difícil Você não conseguir acelerar o jogo, tá Mas é um jogo Que consome muito 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 A sua vida Ok Já limpamos uma boa parte da fazenda, hein Só nessa Nesse catado que a gente fez aqui, velho Ok Muito bem Quanto dinheiro a gente conseguiu? Beleza Praticamente já quase ganhamos o que a gente A gente gastou Vamos dormir aqui Então até o final da semana eu acredito que amanhã vai ter chuva Nice Nice não, né Nice não Que ele fica doente Quando tá na chuva a gente não pode fazer muita coisa Ó o filho do prefeito Ouvi dizer que um homem suspeito vestido com roupas esquisitas está perambulando pelo vilarejo Ele está usando óculos de sol e roupas amarelas E está carregando uma mala estranha Tenha cuidado Sim senhor Senhor guarda Terei cuidado senhor Senhor guarda Ah cara Por que eu tive que vir para um lugar desses? Esse é o cara que é o trambiqueiro Vai me vender 500 bolinhas de cachorro Você é o dono daqui? Eu estou tão cansado de andar pela montanha Posso descansar por aqui um tempinho? Cacete Ok Só não mexe em nada aí vacilão Tá O que faremos hoje então? Deixa eu pensar Acho que eu já vou para a montanha Se pá eu já vou para a montanha Para começar a farmar velho Eu acho que de terça está fechado Eu vou deixar para ir no mercado amanhã Eu sou muito burro cara Eu sou muito burro Eu estou com os bagulhos na mochila Burro Tá Deixa eu responder uma mensagem aí Beleza Vamos farmar aqui dentro então Dinheiros Pedra não velho Pedra não Pô jogo Não usou não jogo E ó Eu vou falar para você É aleatório esse bagulho Eu já fiz o teste do save state Nesse jogo aqui velho Eu salvei o estado do jogo Cavei E aí eu Dei load naquele estado E cavei de novo No mesmo lugar E saiu a mesma coisa Então é bem aleatório mesmo O bagulho Ele aparece as coisas A hora que ele quer Olha lá Puta que pariu lá embaixo já velho E continua vindo pedra cara Não é possível Uma coisa dessa mano Para de subiar Quem sabe subiando vem alguma coisa Ou aí ó Já melhorou Ou amigo Mais um Tá bom Boa amigo Boa Foi tão difícil? Não foi cara Não foi difícil Cara eu não vejo a hora De grudar cinco contos velho Para grudar aquele cesto lá Aquele cesto vai ajudar Só um tiquinho assim Só um tiquinho só Aquele cesto vai ajudar Dá para carregar trinta coisas Naquele cesto velho Trinta desse aqui Aí é só fazer dinheiro mano Aí é só minerar A cidade já tem o nome né Mineral tal velho Então é minerar o bagulho velho Minerar dinheiro Fazer dinheiro E fazer construir essa Fazendona aqui Ok Vamos ir para cá Mas daqui a pouquinho Eu vou ter que estar Encerrando a live galera Por enquanto Porque eu vou Ter que dar uma saídinha Daqui uns dez minutinhos Dez, quinze minutinhos E mais tarde eu volto Espero fazer várias assim Pequenininhas para você Eu acho mais fácil Se eu conseguir gravar o vídeo aqui De alguma forma velho Para deixar gravado aqui mesmo Realmente Vai ser muito bom Vai ser muito bom mesmo Fazendo umas livezinhas Curtes assim E jogando de boa Sai monstro Ok Nossa Achei a fruta do poder Boa garoto Já Nossa senhora Já compensou muito Sai pedra Mas que coisa Opa Tá bom Tá ótimo na verdade Very good Very good Olha as menininhas Estão aqui Hum velho Eu vou dar florzinha Ah mas eu não quero Upar elas velho Putz Na série da Que eu fazia no No meu canal Lá no youtube Velho Eu casei com a Pupuri Velho Que era de cabelinho roxo Sei lá Se eu tô querendo Casar com a Pupuri De novo velho Bom Aqui tá uma das duas meninas Que a gente pode casar Tem a Anne A menina assustada Ah o que traz ao vilarejo Você é bem vindo Para ficar em nossa hospedaria Sim E temos a Pupuri Que é a menina mais Infantil do jogo Digamos assim Ela é bonitinha velho O que é Quem é você Por que ele está conversando Tanto comigo É Ela é a menina Meio pá Tá ligado Aí temos a menina Do Da biblioteca É uma opção Velho Eu acho que eu já Farmei o dinheiro Que eu tinha gasto ontem Muito bem Tô com 35 positivo já É assim que a gente Quer terminar o mês Positivo velho Sempre positivo Ok Cara eu nem me cansei Ainda velho Tá bem de boa A maioria do começo É isso né velho Tem gente que pegar O cesto mesmo Mas também O que pega o cesto Aí essa parte Fica bem mais fácil A gente fica direto Lá no Na mina Ok Vamos aqui Para cima Mais uma vez Acho que é a última vez Que eu vou minerar hoje Também fica meio sem graça Ficar só fazendo isso Né velho E aí eu acho que Eu vou pegar florzinhas E ir lá para o centro Ou para ir para a biblioteca Dar florzinha para a menina É eu acho que vai ser Da biblioteca mesmo velho Putz Eu estou com vontade De tentar Casar com ela Será que eu consigo Casar com ela No primeiro ano ainda Aí no segundo ano Ou no comecinho Do segundo ano Vai ser uma boa Aí a gente já consegue Ter o filho Não pedra Sai Ó Ele descansou a primeira vez Só agora velho Putz Já é pra gente Tá com o cesto Cheio já De coisa velho Não de pedra Ah velho Não quer descer mais não Aí ó Capaz eu ir na mina Mais uma vez Hoje é tarde ainda Putz O mercado Poderia estar aberto Seria uma boa Ok Cara eu acho que Eu vou chegar nos mil Não vou chegar nos mil Porque se o mercado Estiver aberto Eu vou gastar dinheiro Eu estou achando Que não compensa Comprar mais sementes Deixar só essas aí Que eu peguei mesmo Bem que compensa sim Velho Olha se compensa Lógico que compensa Caramba Tá Vamos dar um pulo Lá no centro Então Levar a florzinha Pra menina E ver se está aberto Qualquer coisa Acho que eu vou fazer A cena com a L A menina do Da clínica Aonde você pode aumentar A afeição com ela Ou diminuir Aí você tem Você consegue fazer isso Tá Só de você conversar Com o pessoal Já aumenta a afeição Tá Todo dia Se vocês conversarem A afeição aumenta Já tá Não precisa ficar Dando presente não A menina da biblioteca Não costumava ter nada Lá Além de mato Ai mano Eu não vi Você me citou Um livro Por favor Siga adiante Ah você é o guia Fazendo online Certo Eu sou o Mari Prazer em conhecê-lo Eu dirijo a biblioteca Aqui na verdade Bem Na verdade Eu faço Mostrar a coleção Dos livros Do meu pai Você pode ler O livro que quiser Mas não pode levá-los Daqui Sinto muito Ah mano Era por mim Putz velho Eu escolhi coisa errada Acho que era bem ter escolhido A segunda opção Mas tudo bem Acontece Vamos trocar a ideia Com ela de novo Oi Sabe Essa biblioteca Foi construída Para que os aldeões Pudessem ler Os livros do meu pai Vou dar uma florzinha Pra você Outra florzinha Pra você E na biblioteca Mas na biblioteca Tem cara de quem vai ler livro Ô menina Você tá louco Você tá louca Tá Vamos ver Eu acho que o mercado Tá fechado Eu tenho quase certeza Que o mercado Tá fechado O mercado Tá fechado Burro Tá Vamos no hospital Então Pra rolar A ceninha Com a Ellie Essa é a Ellie E a outra menina São essas A Karen A gente já conheceu Que é do mercado Tem da biblioteca Tem a Ellie Que é essa aqui E as outras duas A Anne E a Pupuri Aí dando curativo Por mão dela A afeição dela Aumenta mais Do que caiu Boa Tá chorando Menininho Aqui ó Obrigado Eu sou o Stu Aí vem Stu O que é de errado Garotos não devem chorar Desse jeito Ó Esse curativo Por que você não usou Aqui não importa Eu vou colocar aqui Porque eu estava ok Foi por isso Bem obrigado Stu é meu irmão Você disse obrigado Para o moço Stu Disse Ótimo Então corra para casa Até mais Gui Nice Beleza A gente conseguiu fazer Aqui a ceninha E tal Bonitinho Só errei na cena Da outra menina A Pupuri vai ter Uma ceninha dela Também Bonitinha Então Será que eu já consigo fazer Se eu conseguir fazer São as ceninhas iniciais Tá Apresentando o povo Tal E você pode ganhar Um pouquinho mais De afeição com eles Ó lá Ai eu te odeio Rick Pupuri O que que você fez Rick O que que você fez Rick Ah Ah olá Olá Você é o Gui Certo Acho que você ouviu A nossa discussão O que aconteceu Foi que Uma de nossas galinhas Tá Deixa eu terminar Uma de galinhas Foi morta por um cão Selvagem Minha irmã Pupuri Se esqueceu de colocá-la No galinheiro Daí eu fiquei bravo E gritei com ela Diga Você me faria o favor De trazer o Pupuri De volta para casa Eu acho que ela foi Para a montanha Atrás de nossa casa Se eu fosse buscá-la Nós provavelmente Começaremos A discutir de novo Tá Pode deixar Vou lá conversar com ela Caramba Tem uma criança chorada Aí hein Já dá para trocar Uma ideia com ela Ei Pupuri Eu estou tão triste Com o que aconteceu Mas o Rick É tão malvado Se eu não me engano É meus pêsames Que eu tenho que falar O nome dela era Pong Eu gostava Muito daquela galinha Mas Chorou Obrigada por ter Por ficar comigo Sinto muito Eu nem te conheço Mas espera um minuto Você é o Gui Dono da Fazenda Laulau Certo? Eu vou me desculpar Com o Rick Good Very good Tá Deixa eu ver uma coisa Eu tenho um aqui Mais dois aqui Eu tenho três Boa Três Não vou catar Sem maldade Eu vou passar A vender Essa porcaria Aí o que eu faço Eu vou na montanha Mais uma vez Minero a montanha De novo Volto ali Descanso um pouquinho E já era E já era O dia Ok 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 Opa Beleza Esse que eu precisava Mesmo Quase que eu joguei O bronze Velho Sai 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 Quanto dinheiro A gente já tá 615 Não cansa não Amigão Não cansa não Que você tem mais um bagulho Pra molhar lá ainda Caramba velho Eu só queria mais dois minérios Seria bem legal Da montanha Mais um minério Só Aí Boa Boa Não preciso nem descer mais escada Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Very good Meu amigo Very good Tá Olha a Karen Chegou aqui velho Por que seu pai Não abriu mercado hoje Karen Sem maldade Sim sim Não querendo cobrar Mas Eu poderia ter aberto O mercado né Segundo dia que eu tô aqui Tal Já fecho o mercado Assim Não Filha da Ah Mano Eu sou muito burro velho Não Por que que eu faço essas coisas Tá Eu vou dar aquela descansadinha marota agora Eu gosto muito daqui Quando eu era criança Acreditava que encontraria a fada de Deus Algum dia desse Se eu ficasse aqui Eles passam umas dicas tá Por exemplo Essa fada da Deus aí Ela fica ali no Na cachoeira Então é É meio pra você ficar ligeiro Essas dicas que eles passam No começo do jogo No meio do jogo Eles sempre falam Por exemplo Você viu o Rick falando do cão selvagem Por ter deixado a galinha fora do galinheiro E tal Então assim Quando seu cachorro crescer E tal Ele pode cuidar das galinhas Aí você vai treinar ele Ele vira um cão de guarda Ou você pode cercar elas Mas cachorro selvagem pode Catar as galinhas Se você deixar elas pra fora Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou Minerar mais uma vez Aproveitar que eu já tô aqui E descansei Aí eu vou Vender E vou pra casa Molhar minhas coisas Nossa Muito obrigado Mais um só Não mano Ah tá bom Beleza Nossa valeu Mais um só Só mais um Umzinho Só um mineirinho aqui ó Pá De ouro Tá bom Tá ótimo Não Pedra não Velho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos aí Vamos aí Vamos aí Tá bom Vamos ver Quanto que vai dar Hoje Velho Vai tá de boa Ok E aí cachorro Firmeza Tem o cavalo Também né mano Podia ter pego o cavalo Esqueci de pegar o cavalo Pega ele amanhã Ok Pode pegar os produtos Que estão na caixa Amigão E aí Uh Uh 1450 Velho Muito bem Vamos dar uma limpada Aqui na fazenda Aproveitar né mano E dormir Bom Já vou Tchau então galera Porque é o seguinte Eu vou ter que sair realmente E vamos ver Que hora que eu volto Dependendo do horário Que eu voltar Eu faço de novo Hoje live pra vocês Ou hoje à noite Não sei ainda Aí se eu fizer a noite A noite Dá pra ir longe Velho A noite dá pra ir Longe A coisa que a gente faz live aí Ó O resto da noite Aí Vai ser legal Eu tava testando meio O som também Importante Fazer funcionar esse som Né mano Funcionar a internet também É a parte mais importante E a minha internet Não tava funcionando direito Não velho Tava zoado Nossa Aí é nóis hein velho Limpamos bastante coisa Já aqui ó Já já fazendo Vai tá tudo limpo Certinho Ok Hora de dormir então Cadê o cachorro velho Pachorro O negócio é o seguinte Amanhã vai tá chovendo Irmão Temos que dormir Beleza Quarta-feira Chuvinha Gostosa De boa Hoje é dia no mercado Então comprar coisa Amanhã teremos sol Já Novamente A gente vai lá no mercado Comprar semente Hoje Pronto Cachorro Cuidado Mas é isso Então galera Só queria estar testando Mesma live aqui Deu tudo certinho Bonitinho Hoje a noite Teremos mais live Assim espero Estarem aí Não sei se eu vou fazer Com meu rostinho lindo Aparecendo pra vocês Ainda vou pensar Mas era isso Então que eu queria Estar trazendo pra vocês Galera Eu vou ficando por aqui Então Vou ter que sair Realmente E aí eu vou Mais tarde eu volto aí Fazendo live pra vocês Vou chegando aí Um grande abraço A todos Falou Tchau 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 Tchau